Marielle perguntou, eu também vou perguntar, onde mais é que morei pra essa guerra acabar? e um corporativismo muito grande pela polícia civil do estado do Rio de Janeiro e até hoje continua, é duro gente, não é fácil meu filho morou na comunidade do Morro dos Braseres pela liga inteira e resolveu ser policial pra poder fazer um, ajudar um país, trazer um país melhor, trabalhar em prol da sociedade quando ele viu algo de errado, ele foi executado e aqui hoje, eu estou aqui porque a única pessoa que me deu a mão nesse momento mais difícil da minha vida e da vida dos meus familiares que ali se encontram, foi o Marcelo Freixo Marcelo Freixo é um anjo, é um anjo que Jesus, eu ficava cobrando de Deus o tempo inteiro e de repente me apareceu o anjo Marcelo Freixo e Marielle Marielle tomou conta de mim, me abraçava, tomava conta dos inquéritos, procurava saber como estava andando é perigoso, é perigoso você mexendo com isso e o Marcelo se empenhando com o Ministério Público porque quem tem o que fazer é o Ministério Público sabe, não é o Marcelo Freixo porque o Marcelo Freixo fica à frente disso tudo e aí pode ser executado igualmente a Marielle então eu estou aqui, Marcelo, para garantir o meu voto a você e o que eu puder fazer para manter você no Congresso porque o que você fez aqui já foi maravilhoso eu fico imaginando você lá como federal o que você não poderá fazer para a gente são coisas boas e então, gente, eu quero agradecer tudo também a vocês esse apoio que vocês estão dando ao Marcelo vamos apoiar, gente Marielle, vive e Eduardo também e o Marcelo tem que tomar cuidado que é muito difícil nós estamos vivendo no meio de cobras não temos mais justiça nesse país é só você para nos ajudar e agradecer a Deus por você, tá, e com a gente obrigada